olá visitante do canal eletrônica já aqui é o andré penha é só queria mostrar pra vocês você quer coisa de muito tempo que se faz isso é o seguinte às vezes tem que prender alguma peça fazer uma manutenção prendendo alguma coisa fortemente e uma forma de fazer isso é usando a famosa super bond na cola sendo acrelato que de outra marca junto com o algodão funciona muito bem aqui só que vocês têm uma idéia quando faz isso o algodão ea cola sendo acrelato ela vira uma pedra praticamente uma pedra é um suporte de celular o que acontece no meu multímetro esse multímetro aqui damos um terceiro rapidinho quebrou essa peça e é para colocar as baterias só que olha como é quebrou aqui ó eu só colocar a cola sendo acrelato aqui quando as baterias forçarem as filhas aliás ela vai querer quebrar de novo então como é que a gente faz a gente bota um pouquinho da cola eu vou prender ela num lugar para ser acrelato fixar beleza e aqui na direção de onde vai forçar eu já tinha limpado antes né eu vou raspar e aí vai vai querer aderir mais e tira o resíduo e agora é só a alegria vou posicionar um pouquinho do algodão deixar mais ou menos compactado e coloca cima do lado e por capilaridade o algodão vai absorver coloca mais duas ou três camadas e vocês vão ver que vai virar uma pedra já foi tomando cuidado aqui para deixar de forma que não 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 consiga evite de não fechar né e agora é só esperar aqui ele jogando os gases né tem que ter que tomar muito cuidado não deixa você pegar no olho da gente não viu aqui eu deixo sempre bem ventilado vamos esperar um pouquinho tempo que daqui a pouco isso aqui que vai tá uma pedra a gente vai ouvir o pessoal já já secou como eu falei ó ele vira uma pedra então só a polaridade Eu sei que posso colocar aqui sem medo Claro, não vou exagerar, né? Mas eu sei que ficou Muito bom Beleza, gente? Mais uma dica Quem gostou, clique em gostei Obrigado por assistir, não se inscreva no canal Até a próxima, valeu! Legenda por Sônia Ruberti